Olá, meus amores! Na nossa aula de português hoje, eu escrevi algumas palavrinhas aqui no quadro. Óbvio, legal, rico, magro, amoroso, gordo, bonito, fofo, gostoso, pobre, esperto, perigo, falador, amoroso, magro. Então, a gente colocou várias palavrinhas. Essas palavrinhas vão representar para mim os adjetivos. Isso aí não é um conteúdo novo, é uma revisão de conteúdo que se fala dos adjetivos. Adjetivos vai dar qualidade, vai dar efeito, vai caracterizar algum substantivo. Por exemplo, pode ser só pessoas? Não, pode ser objetos, pode ser pessoas. Lembrando que sempre vai ter que ter um substantivo. Por exemplo, legal, o que pode ser legal? A festa pode ser legal, a tia Mônica pode ser legal, o Pedro pode ser legal, a Amanda pode ser legal, né? Brincar é legal, então, assim, tudo isso aqui é adjetivo, que dá uma característica, uma qualidade. O que pode ser rico? Pode ser rico, Mônica é rica, né? João Guilherme é rico, né? O que pode ser magro? O cachorro é magro, o elefante é gordo, né? Então, tudo isso. O menino é amoroso, né? A moça é pobre, Daniel é esperto, morango é gostoso, O ursinho é fofo, né? O lápis é bonito, a menina é falador, então, tudo isso é adjetivo. Vão dar qualidades, ter efeitos, vai caracterizar o substantivo. Então, para fixar o nosso conteúdo, nós vamos pegar, porque a gente colocou logo no início, a postila complementar, volume 3. Nós vamos fazer a nossa última atividade da postila complementar, tudo bem? Porque as outras todas nós já fizemos. Então, faltavam essas duas páginas aqui, que é a página 11 e a página 12, tá? Vocês vão fazer aí agora com a Tia Mônica. É bem legal, interessante. Eu quero que vocês façam um colorido bem bonito, tá? Então, peguem aí. Quem já pegou, já pode acompanhar. Quem não pegou, dá uma pausazinha aí no vídeo. Vai lá e pega a postila que a Tia Mônica vai explicar. Daqui a pouco eu volto fazendo toda a correção, tá bom? Então, vamos lá. Lá em cima está escrito adjetivo. Escolha dentro do quadro, dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Então, você vai escolher dois adjetivos e vai colocar. Por exemplo, você está vendo o coelhinho. O que é que o coelhinho pode ser? Peludo, feroz, esperta, bonita, comilão, elegante, inteligente, saborosa, estudioso, alegre, perigoso, vermelha, perfumada, engraçada, colorido, madura. Então, olha só. Nós temos vários adjetivos aí. Aí, você vai colocar os adjetivos que combinam com o coelhinho, com a flor, com a menina, com o pavão, com o menino de novo, com o cachorro, com o palhaço, com a maçã, tá bom? Lá na página de Nundi, também ainda na página 11, nós temos cinco animais ali. A tartaruga, a rosa, o cachorro, o leão, a formiga e a coruja. Vocês vão dizer para a tia Mônica, o que combina mais com a tartaruga? A tartaruga é feroz? Ela é trabalhadora? Ela é companheira? Ela é sábia? Ela é lenta ou ela é espéria? A raposa. Você vai achar o adjetivo que combina com a raposa. O cachorro, o leão, a formiga. Você vai ligar ao adjetivo que você acha que combina, tá? Que é adequado. Aí na página 12, nós temos várias gravuras. Nós temos sorvete, a baleia, o pinguim, o pirulito, o hambúrguer, o menino, o planeta, um pé de coqueiro, uma xícara de café. Então, você vai colocar um adjetivo para esses desenhos, essas imagens ali que vocês estão lendo. Vocês vão colocar a sua criatividade. Olha o tanto que a tia Mônica colocou aqui e o tanto que ainda existe, tá bom? Existe quente, frio, preto, branco, vermelho, cores, né? Grande, pequeno, enorme. Existem vários adjetivos. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Vocês vão colocar o adjetivo para essas imagens aí. Na outra parte, tá, pinte o adjetivo que mais adequa a cada figura, adequado a cada figura. Então, o avião, ele pode ser zangado, ele é seguro ou ele é manhoso? Qual que combina? O avião pode ser zangado? O avião pode ser seguro? O avião pode ser manhoso? Aí você vai dizer. A boneca, ela pode ser vazia, bonita, tagarela? Qual que combina mais com a boneca? O dão, ele pode ser educado? Ele pode ser divertido ou ele pode ser feio? A balinha, ela pode ser veloz, grossa ou saborosa? A chinela pode ser fina, confortável ou feia? O caminhão pode ser pesado, bonito ou canudo? Então, você vai, você vai fazer essa atividade agora. E a tia Mônica agora eu volto fazendo a correção. Então, façam com capricho, vai colorir, bem bonitinho. E daqui a pouquinho, eu volto fazendo a correção dos nossos adjetivos. Fiquem na paz. Amo vocês. Beijo no coração. Então, vamos lá para a nossa página 11. Adjetivos. Escolha dentro do quadro, dois adjetivos para cada substantivo abaixo. Então, os adjetivos que tem no quadro são Peludo, feroz, esperta, bonita, comilão, elegante, inteligente, saborosa, estudioso, alegre, perigoso, vermelha. Perfumada, engraçado, colorido, colorido e madura. A tia escolheu, mas não tem necessariamente que vocês fazerem igual, tá? Pode ter ficado alguns diferentes, mas a tia escolheu aqui, ó. Coelho, peludo e alegre, a flor, perfumada e vermelha, a menina, esperta e inteligente, o pavão, comilão e colorido, o menino, elegante e estudioso. Deixa a tia focar mais. Aí, melhorou. Cachorro, feroz e peludo. O palhaço, engraçado e bonito. A maçã, madura e saborosa. Então, esses foram os adjetivos que eu escolhi e que combinaram com os desenhinhos aí. Você pode observar que tá bem colorido, eu quero de vocês bem bonitinho assim, tá? Agora, nós vamos pro outro lado, também relacionado aos adjetivos. Então, ligue cada adjetivo ao animal que você achar mais adequado. Então, eu achei que a tartaruga, ela é lenta, a raposa, ela é esperta, o leão, o cachorro é companheiro, o leão é feroz, a formiga é, ó, trabalhadora e a coruja é sábia. Então, a tia Mônica colocou desse jeito aí, tá? Mas, você pode escolher outro adjetivo? Pode. Que combine com o animal? Sim. Então, é uma resposta mais ou menos que pessoal. Agora, nós vamos lá pra página 12. Agora, nós vamos aqui pra nossa página 12. Observe as imagens, escreva um adjetivo para cada uma das delas. Então, a resposta é pessoal, mas a tia Mônica colocou os adjetivos, que eu acho que parece, mas você pode ter escolhido outro, tá? Então, eu coloquei aqui. Deixa eu te afocar mais, que tá ruim a imagem. Então, vamos lá. O sorvete, gelado, a baleia, grande, o pinguim, esperto, o pirulito, colorido, a nozes dura, o hambúrguer, gostoso, o menino inteligente. Tá desfocando demais, a tia tá tentando... Aí, agora melhorou. O planeta maravilhoso, o coqueiro é alto e o café é quente. Beleza? Essas foram os meus adjetivos, mas vocês podem ter colocado outro aí. Agora, esse daqui, o número 2, no caso, pinte o adjetivo mais adequado para cada figura. Então, o avião, ele é zangado? Não, porque ele não é nem ser humano, ele é seguro, ele é manhoso. Não. A boneca pode ser vazia? A boneca é bonita. A boneca pode ser tagarela? Pode também, se for uma boneca que fala, então a tia escolheu bonita, mas ela pode ser também tagarela. O dado é educado? O dado é divertido. Mas o dado pode ser feio? Pode. Então, mas a tia Mônica colocou divertido. A balinha é veloz? Não. Grossa também não. Saborosa? Sim. A chinela pode ser fino? Não. Confortável? Sim. Feio? Não. Nem combina, né? Se fosse feia. O chinelo, feio. Pode ser feio também. O caminhão, ele pode ser pesado, bonito ou carinhoso. Ele pode ser pesado. Então, essas aí foram as atividades da página 11 e 12 do conteúdo de adjetivo português. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não acertou, faça aí a correção. Beijo no coração. Amo vocês. chief justice подарardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardard Obrigado.